Olá, meu nome é Newton Nunes, estamos aqui no YouTube, no canal Ara de Treino. Esse vídeo é pra você, aqui do Ara de Treino, que certamente quer saber qual é a melhor dieta pra ganhar massa muscular. Eu vou te explicar de maneira simples, fácil e rápida, mas antes, eu vou pedir só pra você ir clicar no curtir e agradeço imensamente a sua inscrição aqui no canal, no Ara de Treino. E se você quiser ganhar um presente a partir de amanhã, é só ativar o sininho de notificações. Você vai ganhar um presente todo dia aí no seu celular. Bom, você conhece a regra 50-30-20? Essa regra e outras dicas, eu vou agora produzir conteúdo de qualidade gratuitamente pra te ajudar, você que treina e quer ganhar muita massa muscular. A regra 50-30-20 basicamente é o seguinte, pra você que quer treinar, quer ganhar peso e pra você que tá com dificuldade pra ganhar peso e massa muscular, melhor ainda. É a regra 50-30-20. 50% da sua dieta todos os dias deve ser carboidrato. Isso é essencial. Então você pode usar desde o pão, pão francês, com ovo, mais o pão, carboidrato, macarronada, o próprio arroz com feijão, ou enfim, o carboidrato tem que ser sempre metade do seu prato. Aveia é excelente, batata doce com casca, melhor ainda. Então abuse do carboidrato, use o carboidrato e sempre metade da sua dieta todos os dias é o carboidrato. Metade do seu prato do almoço tem que ser carboidrato. Metade do seu prato no jantar deve ser carboidrato. Aí você pode perguntar, mas viu, tem a proteína. Eu quero construir massa muscular, proteína é essencial. Você tá certo? Em média, 30% da sua dieta diária deve ser proteína. Isso mesmo. Então você pode usar peixes, por exemplo, sardinha, atum, o mesmo ovo que é o alimento mais nutritivo, o alimento quase completo e mais barato também, carne vermelha, o frango também. Então tem várias opções aí de proteína, 30% da sua dieta. Então é um erro comum, a pessoa quer ganhar peso, quer hipertrofiar e vai exagerando na proteína. Isso é um grande erro. Primeiro que o nosso corpo tem um limite aí pra realmente utilizar aquela proteína que você comeu pra construir massa muscular. E olha que interessante, a proteína é termodinâmica. O que significa isso? Nosso corpo gasta em média 30% das calorias de um alimento proteico só pra digerir esse alimento. Então o seu corpo vai ter que trabalhar muito quando você come proteína. E isso que vai deixar a digestão mais lenta, aumenta o gasto energético. E pra você que quer certamente ganhar peso, não é a melhor estratégia. A digestão mais lenta não vai te dar fome por muito tempo e você que quer ganhar peso precisa comer mais. Então proteína, não exagere na proteína. Proteína em exagera pra quem quer emagrecer sem perder massa muscular. Mas isso é outra história de outros vídeos que eu já produzi aqui no YouTube no canal Ara de Treino. Então em média, 30% da sua dieta deve ser de proteína e 50%, como eu já falei, de carboidrato. Então tem várias opções de proteína que eu já comentei que certamente vão te auxiliar em ganhar massa muscular, ganhar peso, priorizando carboidrato e 30% proteína que é essencial. Claro que basicamente você também não basta dieta, você precisa treinar. Mas o vídeo aqui é focando mais na estratégia nutricional, nas dicas de alimentação que vão te acelerar muito esse processo de ganho de massa muscular. E 20%, 20% é gordura. Sim, quem ganhar peso é gordura. Então 20% da dieta é gordura. Deixa a gordura pro final do dia, porque gordura é calórica e vai te dar saciedade. Aí o que acontece? Se você comer muita gordura logo no começo do dia, você não vai certamente ter muito apetite pra estar comendo. E pra você que tem dificuldade pra ganhar peso, não é uma boa estratégia. Deixe gordura e fibras sempre pro final do dia. Qual o exemplo de gordura? Castanha, nozes, amendoim, azeite extra virgem, abacate. São ótimos exemplos aí de gordura boa e saudável que vão te auxiliar em ganhar peso. Pra você que treina, é claro. Agora, é importante acusar também um pouquinho, exagerar, suco de uva altamente calórico. Você curte, você gosta de suco de uva. É interessante também o abacate, vitamina com abacate, banana e aveia. Isso é interessante também, são hipercalóricos, caseiros e baratos também. Abacate é excelente, tem uma ótima fruta. Você quer saber qual é a fruta mais calórica que existe? Você sabe? Quer dar um palpite? Quer escrever nos comentários qual é a fruta mais calórica que existe? Parabéns, você acertou. Tenho certeza que você acertou. É o coco. Coco é a fruta mais calórica que existe. Então, além do coco, além do abacate, você pode também usar muito, tomar muito suco de uva que eu já falei. Um outro suco altamente calórico também é o suco de laranja. Então, olha que interessante. Você curte, você gosta de laranja? Suco de laranja, altamente calórico. Pra quem quer ganhar peso, é excelente. Pasta de amendoim, excelente também. Só não vai exagerar na pasta de amendoim. Assista o vídeo que eu já produzi aqui no canal Área de Treino sobre pasta de amendoim, que você vai se surpreender pra você que tá pensando em comer pasta de amendoim, ou pra você que já consome pasta de amendoim diariamente. Você vai se surpreender com amendoim, com a pasta de amendoim, que pode te auxiliar na saúde, mas cuidado com excesso. Cuidado em comer amendoim todos os dias. Você vai se surpreender. Procure sempre aqui no YouTube, Área de Treino, e o tema que você tem interesse. Provavelmente, nesses quase 3 mil vídeos que eu já produzi pra você, eu já devo ter produzido um vídeo que vai te esclarecer sobre a dúvida que você tiver. E escreva nos comentários também sugestões aí de temas, assuntos e dúvidas que você tenha, que eu vou produzir um vídeo pra te ajudar. Qual é a dúvida que você tem? Escreva aqui nos comentários. Então, esse vídeo foi pra esclarecer a regra 50-30-20, que vai te auxiliar, sim, em ganhar muita massa muscular, sabendo como se alimentar. E é claro, pra finalizar, hidratação é essencial. Precisa saber e precisa ter o hábito de tomar água. Você toma água diariamente na quantidade que deveria? Isso é essencial. Você poderia perguntar, mas qual é a quantidade de água que eu devo tomar diariamente? Então, olha que interessante. Uma das regras é o seguinte, pegue sempre o seu peso e multiplique por 0,03. É a quantidade mínima de água que você deve tomar todos os dias. Então, uma pessoa, por exemplo, de 80 quilos vezes 0,03, aproximadamente 2,4, 2,5 litros de água todos os dias. Então, se você pesa próximo de 80 quilos, é só multiplicar por 0,03 que você vai ter a quantidade diária adequada de água que você deve tomar todos os dias. Se você treina, acrescente mais meio litro de água. De novo, o dia de treino, acrescente mais meio litro de água. Água é essencial para as reações químicas do nosso corpo. Água é essencial para você perder aquela gordurinha localizada, gordura como um todo. A reação química de gordura, de perda de gordura, depende de água. E a construção de massa muscular, dependente de água. Nosso corpo, mais praticamente 70% do nosso corpo é água. Então, se você não se hidrata muito bem, além de não ajudar com a sua saúde, os seus rins também agradecem você tomar a quantidade de água adequada. Também água é essencial na construção de massa muscular, no processo de digestão, no intestino, no nosso sangue, para o coração é essencial se tratar adequadamente. E para você que ficou até o final, para você que quer uma dica de um excelente suplemento que eu uso e recomendo é a creatina. Você curte, você usa a creatina, vai te auxiliar no seu treinamento e seguindo essas dicas nutricionais desse vídeo, vão te auxiliar a ganhar muito peso de maneira fácil e rápida. Agora, para você que quer usar a creatina, aqui embaixo eu vou deixar um link na descrição desse vídeo de uma excelente creatina, uma grande marca e um preço pequenininho, um preço lá embaixo, que vai te auxiliar muito no desempenho do seu treino de força. Curtiu? Já fez a inscrição aqui no área de treino? Faça a inscrição aqui no área de treino. Faça parte da corrente do bem. Aí o algoritmo do YouTube vai saber que esse vídeo é importante, é relevante e ele vai compartilhar e vai ajudar mais pessoas. Se você quiser ajudar mais pessoas a receber esses vídeos, conteúdo de qualidade que eu faço para ajudar as pessoas aí desse outro lado, que são os nossos amigos, nossas amigas, basta você fazer a inscrição aqui no área de treino e clicar no curtir. O algoritmo já vai saber que você quer ajudar mais pessoas e ele vai disparar esse vídeo para ajudar mais pessoas no mundo inteiro. Mais uma vez, meu nome é Newton Nunes, um grande abraço e até o próximo vídeo. Olá, esse vídeo é para você, está ciente aí das três vitaminas obrigatórias aí para você que está se aproximando ou tem mais de 50 anos. Primeira vitamina recomendada pelas pesquisas, vitamina B. Então a vitamina B certamente vai te dar muito mais energia, disposição, vai te auxiliar no aumento do seu metabolismo. Segunda vitamina muito importante aí para todas as pessoas e principalmente para você acima dos 50 anos é a vitamina C, que tem um potente efeito antioxidante, anti-envelhecimento e é claro, ajuda no nosso sistema imunológico, na nossa saúde. E a terceira vitamina é a vitamina D, que certamente é importante para os ossos, para os níveis hormonais de testosterona e para o ganho de massa muscular. E é claro, dois minerais agora para você também estar sabendo, que é o zinco e o magnésio. Curtiu? Quer saber muito mais? Se espera aqui, YouTube, Ára de Treino. Olá, esse vídeo é para você que quer uma dica aí das três principais frutas que têm mais calorias. Você quer ganhar peso? Você está treinando, quer ganhar massa muscular? Precisa de mais calorias diariamente? Então anote aí essas três frutas que eu vou te passar agora. A fruta que tem mais calorias, você já sabe, é o coco. É a fruta que possui mais calorias para você que quer ganhar peso. E você, quer outra dica? Certamente suco de laranja, certamente altamente calórico e nutritivo. E o famoso suco de uva. Muitas calorias também, mas ao mesmo tempo antioxidante, anti-envelhecimento, que é o suco de uva. Curtiu? Quer saber muito mais? Se espera aqui, YouTube, Ára de Treino.